Bom dia pessoal, vamos lá, tem que começar mais essa aula de hoje é bem importante, porque vai ensinar a fazer um modelo fractal de uma superfície fractal. Primeiro eu vou explicar o que é uma superfície na fábrica do diâmetro, depois eu vou explicar como fazer uma superfície fractal. É sempre bom a gente contar com o que a gente já sabe, para depois modificar, não adianta ele fazer tudo de novo sem saber o que tem de importante que você já foi feito. Bom, a importância de fazer um modelo de superfície é porque você precisa modificar as equações da mecânica. Se você estiver trabalhando com outra fenomenologia, que não seja a mecânica da fratura, qualquer outra, difusão, campo elétrico, qualquer coisa que tenha fractais, A modificação, a primeira modificação que precisa ser feita na repopulação de um fenômeno, sob o ponto de vista fractal, é a questão das áreas de volumes, ou superfícies de volumes, como o que é. Então, como no caso da mecânica da fratura e da mecânica dos solos, é exatamente essa parte que é a que precisa ser modificada, então eu vou começar com a modenagem da superfície de fratura. Tá certo? Só ver aqui se está com tudo. Bom, a gente sabe que existem superfícies que são típicas dos metais, superfícies de fratura, obviamente, superfícies de fratura típicas das cerâmicas e dos polímpicos. Entre os metais, os e as cerâmicas, elas têm um grau de aletroduridade, que é típico dos fractais, ou seja, além de elas serem mucosas e desordenadas, a ampliação de partes da superfície é propósito de padrões que são similares. A superfície de um polímpico, às vezes, tem camadas, assim como se fossem escamas, mas tem uma mucosidade. O interessante é que, mesmo sendo um polímero, eu apliquei um modelo, claro, na curva J, no caso, e eu consegui também ajustar, embora eu achava que ele não ia funcionar, porque a superfície de fratura de um polímero tem um caráter mais periódico do que fratura. Ok? Mas, mesmo assim, o modelo deu conta, né? E, talvez, vocês vão perceber por que exatamente aconteceu isso. A outra coisa que precisa ser dita é que a gente vai deixar a modelagem auto-simular, que foi a base que a gente viu na aula passada, que é aquelas expressões que a gente escreveu na área, volume, comprimento, né? Em função da escala, D a menos D lá, ela é, tipicamente, uma expressão para um fractal auto-similar. Então, a gente vai entrar com o fractal auto-fim. Ok? E nós vamos pegar e fazer uma contagem de falhas, vamos dizer assim, muito parecido com o que a gente fez na aula passada. E, ali, a gente vai chegar a uma expressão para o modelo para cá. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui o modelagem. Eu vou colocar superfícies nervosas, mas, especificamente, a gente está trabalhando com superfície de pintura, mas pode ser qualquer. De nada, fractal. Então, o modelagem deve ter uma superfície trabalhando com superfície de pintura, e, ali, o modelagem deve ter uma superfície trabalhando com superfície. para poder a gente começar a mexer com a modificação, tá? Então, imagina que eu tenho um sistema aqui de três coordenadas, tá? X e Z, e eu tenho uma superfície aqui, certo? Ela vai ter uma projeção no plano X e Y. Não é essa projeção que a gente quer, porque essa aqui é plana, né? É exatamente essa daqui. E aqui você tem um vetor normal que define pontos sobre a superfície. E esse vetor normal tem uma seção infinitesinal que define essa pequena área, DA. Então, esse DA, ele pode ser escrito como um módulo de dois vetores, tá? Eu vou chamar de RX e RY, dois vetores nesse plano tangente aqui. Então, imagina que tem um plano tangente aqui, né? Porque como o plano tangente vai ser... Deixa eu colocar aí de uma forma... Aqui que eu... Isso, pra cá, sim. RX e RY. Esses dois vetores aqui nesse plano tangente, né? Ele tá assombriado aqui. E ele vai se adaptando conforme a superfície, tá bom? Então, vocês veem que tem muita dinamita analítica aqui, né? Então, RX, vetor RY, né? Eles são, a princípio, vetores desse plano límpico. DX, 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 né? Ele vai dar, vamos dizer assim, o quanto que esse... Essa pequena área definada aqui, né? Difere dessa área projetada. Porque essa área projetada aqui, certamente, é DX. DX, tá? Então, existe aqui, né? Esse fator, que certamente vai ser mal aqui 1, que diz o quanto essa... Essa área aqui, local, está diferenciando dessa daqui. Essa daqui tá fácil calcular a X DX, ok? Que seria uma área rubrosa. Por isso que eu já tô colocando DA. Se eu fosse uma área lisa, né? A zero. DA zero. Seria o rótulo DX, DX, DX. Ok? Seria a área projetada. Esses dois vetores, eles têm as seguintes coordenadas. Eu vou chamar de NX um vetor que tenha coordenado o X na direção I, o Y na direção J, o Z na direção K. R, Y. Aliás, o X não. VX aqui eu vou chamar o VW. Aí, ó. O VW. Esse aqui, todos com X, pra você saber que ele é do vetor X. E aqui, o Y, o Y, o VY, o W, a direção K. Eu poderia colocar outras letras aqui pra inovação desses vetores, mas acho que essa daqui já é suficiente. Essa parte a gente tá tirando de um livro chamado Greenberg. Greenberg. É um livro de cálculo pra engenharia. Greenberg. Essa aqui é apenas uma modelagem, essa parte aqui, da superfície de fratura, da superfície, é, euclidiana. Do ponto de vista euclidiana, nós estamos na coleção, tá? A mesma, a superfície é nervosa, mas é do ponto de vista euclidiana. Bom, dado isso, esse modo, ele pode ser expresso, R, R, X, V, R, Y, da seguinte forma, raiz de EG menos F quadrado. Onde E é o quadrado do vetor X mais VX mais WX ao quadrado. R é um produto entre as coordenadas o X, o Y, VX, VY, WX, W, W. Então, você pode pensar aqui que aqui é, esse aqui seria o R, R, X, escalar R, X, para ter essa notação aqui de quadrado, e esse aqui seria o produto escalar R, X, escalar R, Y. E, F e o G. O G seria, não dá mais para colocar aqui, vou colocar bem aqui, o G seria o quadrado do outro vetor, que é o R, Y. Então, vamos lá, dá o Y ao quadrado, VY ao quadrado, WY ao quadrado. Então, aqui R, X, L, X, R, X, R, Y, R, Y, R, Y. Ok? Então, essas são as constantes E, F, G, que definem essa superfície. Então, nesse sentido, a gente pode escrever E, 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 G da seguinte forma. E vai ser 1 mais F, X, quadrado, que é F, X, é uma derivada da função F lá, que aqui tem uma função F, de X, Y, certo? Aqui tem, define essa superfície. A derivada em relação a X dessa função, a notação aqui, depois eu escrevi qual é o produto das derivadas, e aqui o 1 mais F, Y, quadrado. Então, vocês estão acostumados com a D, F, D, X, né? Então, F, X vai ser D, F, D, X, F, Y, D, F, D, Y. Tá? Essa notação aqui serve uma atuação derivada. Ok? Então, se a gente continuar a representação dessa forma, a gente vai chegar na equação de D, A, vai ser mais quadrada de 1 mais F, X, ao quadrado, mais F, Y, ao quadrado, D, X, D, Y. Então, veja, esse termo aqui é a forma de calcular esse termo aqui. Ok? Portanto, a área da superfície como um todo é a integral de D, A, né? Que, por sua vez, é a integral de raiz de 1 mais F, X, quadrado, D, Y, quadrado, e X, D, X. Se alguém não estiver acostumado com essa notação, podemos escrever ela em duas integrais, certo? e essas duas integrais vão ter a seguinte notação, D, F, D, X, ao quadrado, D, F, D, Y, ao quadrado, D, X, D, Y. Ok? Essa integral vai variar em X e essa vai variar em Y. Então, tá aí. Bom, pergunta. qual é o problema de se usar essa equação para calcular a área de uma superfície rurosa? O problema é o seguinte, que essa superfície tem que ser diferenciada. Ela não pode ter aqueles cantos vivos que normalmente o fractal tem, né? Superfície fractal tem cantos vivos, certo? E a função sendo diferenciada, né? Tudo bem, mas no caso dos fractais a gente sabe que a função é não diferenciada, ela é contínua, todos os pontos são conectados uns aos outros, né? O ponto é o seu vizinho mais próximo, né? A sua vizinhança infinitesimal, como eu estou dizendo, porém, ela não é diferenciada. Então, a superfície fractal, só para vocês lembrar, ela é uma superfície de um ruído, certo? Então, ela tem pontas imbricadas aqui, ó. E outro problema é que a gente não sabe qual é a função f de x e y que define isso, né? Normalmente é um ruído captado, né? então a gente não sempre não sabe nada disso aqui em termos analíticos. Ruvosa. Certo? Aquela lá tem uma certa rugosidade, né? Então, o rugosidade, o nosso conceito aqui é tudo que exceder ao plano, a projeção do plano. Qualquer coisa que exceder à projeção do plano é considerada rugosidade. mas a definição de rugosidade é melhor que ela seja local do que ela ser global. Local assim, toda a superfície pode ser lisa, mas em algum ponto ela tem um carocinho, né? Uma protuberância, então ali é rugosa, tá? Ok? Bom, se ela não é diferenciada, como é que a gente trabalha nessa situação aqui das leisões? É aí que entra a ideia. Nós vamos ter que fazer um estudo por escala, certo? Porque vocês já sabem que é uma coisa que varia as suas características ou na verdade mantém as suas características embora varia ao longo do outro vai tal por escala. Certo? Então nós vamos pensar aqui numa escala. Quem me permite já parar aqui todo mundo? Desse lado? Fazendo outro texto aqui. Tá em dias aqui, Tá em dias aqui. Desse lado só. Então aqui eu vou desenhar alguma coisa que a gente quer fazer em escala. Então veja, quando eu era aluno de Atenção, eu achava que Deus falava com os grandes cientistas. Né? Até que a gente fala, de certa forma. Ele é muito perigoso e incapaz de acontecer isso. Por quê? Porque eu pegava um artigo, eu olhava, o artigo já começava como uma equação. Tinha feito graduação em Física, eu achava que todas as equações que me apresentassem a partir do jeito que eu estava com o diploma de Físico, eu ia entender e saber de onde vinha. Aí eu comecei a trabalhar no mestrado, fazer pesquisa, começava o cara fazendo uma revisão do estado da arte, revisão bibliográfica, de assuntos que ele ia tratar e o primeiro parágrafo lá era uma equação que eu falei, meu Deus, de onde o cara tirou? Ele entrou no quarto e falou assim, Deus, eu preciso publicar um artigo, a teoria é essa daqui, aí você me diz a equação e eu comecei. Essa é a impressão que eu tive. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está olhando uma coisa pela primeira vez, parece que não tem precedente nenhum. Como vocês estão copiando aí, vocês estão olhando essa equação da superfície aí, quem nunca viu isso aí vai falar, meu Deus, que coisa sem precedente para a minha cabeça, eu só tente molir e acabar, ele acabou. Nessa sensação dela, você tem assim, eu estou abrindo aqui e molindo barba-chuva por barba-chuva, aula por aula. Mas então, essas barba-chuvas vão virar aqueles pirulitos, docinhos, porque essa é a ideia, porque o tanto de você dejeir isso aí, você vai começar inconscientemente a assimilar essas coisas e fazer conexões. Basta que você não se prenda ao medo, tá bom? A gente tem toda a base que a gente precisa, a gente tem o conceito de derivado de integral, tem o conceito de produto vetorial, é só ir conectando, o que a gente tem na cabeça, tudo que a gente precisa ir conectando para poder ter a ideia. Então, vocês viram que tem um certo método aqui, eu desenhei a superfície, estabeleci os vetores, então tem uma certa metodologia para chegar na equação. Certo? E essa é a metodologia que todo mundo traz consigo, o autor de um artigo traz a metodologia do seu trabalho mutuo, às vezes ele tenta escrever lá, mas não sai tudo, às vezes não sai tudo, se fosse para detalhar ponto a ponto, às vezes o artigo seria até um livro. Então, nos artigos a gente coloca os pontos principais e tenta mostrar qual é a metodologia que está por detrás. Então, algumas pessoas têm o talento de abstração, que seria o talento de a partir de uma coisa gerar novas ideias. Tem outras pessoas que têm o talento da técnica, que é apenas usar aquilo que foi dado. Certo? Então, a gente tem que respeitar cada situação, porque, por exemplo, eu sou um cara que já trabalhei com o microscópio eletrônico, já trabalhei com várias coisas, mas é o tipo da coisa que não me apetece. Tem que ser meticuloso, paciente, o novo Newton está editando os vídeos, já é uma prova de que eu não sou o cara capaz de sentar assim e ficar com toda aquela paciência. Eu posso fazer isso, mas uma hora eu vou entrar em desespero, em ansiedade, em plano. Então, cada um tem a sua especificidade. Mas o importante das áreas, o cara que é mais abstrato é entender o técnico e o cara que é mais técnico entender o abstrato. Saber onde vem as ideias. Mesmo que ele não saiba reconstruir. Então, a situação é essa. Saber onde vem as ideias. Para poder ter aquele foco específico, né? E que a gente precisa para unir e saber o que está fazendo, né? Unir o pensamento sobre o que está fazendo. Então, vamos pegar aqui a superfície do jeito que estava anteriormente. Vou só repetir algumas partes. Né? Ok? Aqui de novo, é X e Z. Aí eu vou fazer o seguinte, olha, isso aqui agora... Faltou o cabelo, fez a barba, pensei que ia comprar a mão. Então, esse negócio aqui é uma seção com essa superfície, ok? Então, eu vou seccionar essa superfície na direção X, eu vou utilizar L, na direção Y, eu vou utilizar E. Não é aquele relato. Na verdade, eu vou até usar L0 e 0. Então, esse pedaço aqui é uma região da superfície e depois eu vou pegar uma subregião. Então, isso aqui vai ser delta e 0. Esse pedaço aqui é delta L0. Então, essa caixa de tamanho delta E0, delta L0 e delta H0 é a seção de uma superfície fractal, uma seção macroscópica. Ok? E a partir dessa seção aqui, eu vou pegar essa outra menor, tá? E vou ampliar ela aqui. E aí, nós vamos ter uma outra escala. Ela continua ruposa, certo? e eu vou pegar uma seção agora ainda menor. Ok? Eu vou chamar uma parte de LX e LY. LX vai estar mudando nessa direção, né? E aí, deixa eu colocar uma amarela aqui para destacar. Então, do mesmo jeito que eu fiz um seção na metula, eu faço aqui, vai ter um LX e aqui vai ter um LY. Tá bom? feito isso, a gente tem tudo o que a gente precisa agora para mudar essa expressão para essa situação. Tá bom? E agora, quando você está crescendo as escalas aqui, né? Nós vamos ter um limite mínimo e esse LX vai percorrer entre o limite mínimo e um delta L0. Né? Uma parte dessa daqui que eu posso movimentar como se fosse um limite, um incremento. E o LY, isso aqui faz parte, né? Eu quero espaço aqui para escrever todas as coisas. Delta L0. Ok? Então nós temos essa expressão aí. Aí, eu vou olhar para esse cantinho aqui de novo, mais uma vez. Vou dar uma observada. Veja, nós estamos aí com uma, duas, três escalas, né? uma, duas, três escalas. Então eu vou olhar para esse negocinho aqui de novo e eu vou perceber que em relação à projeção L0. Né? L0. Eu vou chamar de L0 E0. Tá? Ele vai ser rugoso. Então eu vou chamar isso aqui de um delta Azinho. Que vai ter também um Hzinho, 0. Vem aqui. Tá? Então nós temos aqui de novo uma nova sessão da superfície. Tá? Então tem essa sessão aqui que também é rigorosa. Passamos para essa e aqui passamos para essa outra. Bom? Vou colocar aqui as setas com a outra cor. Agora nós estamos num limite que é praticamente como se fosse uma derivada. Porém ela vai ser discreta porque a gente vai ter que secionar essa superfície e elas vão implicar umas sobre as outras aqui. Não é bem implicar. Elas vão encostar umas sobre as outras com essas pontas Tá? Então para nós o DFDX vai se tornar um delta Z variando na direção X delta X. O DFDX vai se tornar um delta Z variando na direção Y Então nós temos X, Y, Z aqui tem o Z certo? X e Y e vai ficar dessa forma. Então nesse estágio aqui eu vou chamar esse TA do limite de LX tendendo a L0 LY tendendo a E0 raiz quadrada eu vou usar a mesma situação que está lá tá? Que é por escala certo? Então eu vou considerar lá 1 mais como não é mais diferenciável eu vou usar essas variações de altura por comprimento ou largura certo? Na direção longitudinal ou transversal tá certo? Então aqui vai ficar delta Z LX que também é uma função de XY que varia mas embora não seja diferenciável por LX ao quadrado mais delta ZY XY por LY ao quadrado Então esse delta A aqui ele é um limite porque quanto mais se tornar próximo do limite menor que é o mínimo aqui L0 mais preciso vai ser esse mínimo delta A e ele tem a mesma ideia que é porém a função aqui é só pegar trechos subtraindo e dividindo pelo comprimento na direção X e Y tá? Ok? Bom feito isso agora nós podemos dizer que a rugosidade local essa pequena rugosidade aqui ela vai ser esse delta A dividido por E0 ou L0 Y0 tá? Essa aqui é a projetada esse é o comprimento rugoso então sempre a variação do rugoso pelo projetado é a definição de rugosidade então nós temos dessa ideia e se for isso mesmo delta vai ser igual a L0 Y0 vezes essa rugosidade aqui tá? é só substituir aqui pra vocês verem que depois se multiplicar por L0 volta a ser orientado certo? aí nós vamos ter o NX que é o limite da quantidade delta L0 por LX né? então nós temos aquela quantidade grande delta L0 que tá aqui eu divido por LX vou ter um número de pedacinhos LX um número de pedacinhos LY aliás LX tendendo a L0 né? quer dizer você tá sempre melhorando a sua precisão LY tendendo a L0 delta P0 sobre L ok? o que que nós estamos fazendo? pegando uma superfície discretizando ela e tentando chegar ao mínimo possível de uma discretização que seja compatível com a realidade ou seja a gente não está levando isso a um limite 0 a um limite 0 certo? no cálculo infinitesimal esses limites são levados a 0 aqui não eles param numa escala lembrem que eu falei que existe uma escala mínima e máxima com o fractal real ou fractal da natureza né? que é chamado de pré-fractal porque o outro é matemático né? matemático você vai fazendo zoom ampliando pra escala micro e pra escala macro definitivamente você não para só que na natureza você para em algum ponto no caso da trinta existe o tamanho mínimo de trinta e o tamanho máximo de trinta e correspondendo à fratura do próprio corpo ok? então se eu pensar dessa forma o meu delta a primeiro ali que é o grandão ele vai ser uma somatória de todos esses azinhos pequenos aqui certo? então vai ser uma somatória de j igual a 1 até ny somatória de i igual a 1 até nx certo? dos meus deltas a ij que nada mais é do que igual a somatória né? em ny igual a 1 igual a 1 até nx e igual a 1 até nx a rugosidade né? certo? dividido pelo número aqui ficou faltando um pedaço acho que eu tinha que escrever mais pra frente peraí se eu escrevi mais pra frente depois eu tenho que completar aqui somatória a rugosidade de j j igual a 1 até nx y i igual a 1 até nx né? a rugosidade mas aqui é somatória né? como é que eu escrevo a área que funciona a rugosidade eu tenho que multiplicar por n0 que eu tenho até o d0 certo? quando eu multiplicar por l0 e e0 eu vou usar uma situação aqui vou dividir né? usar o isso aqui tá? delta n0 delta n0 dividido por nx dividido por n y certo? e aqui é igual não? então aqui ó só completando é delta n0 sobre nx aqui é delta e0 sobre nx então quando eu coloquei o delta veja só eu estou substituindo essa anotação aqui ó tá? eu coloco o delta tá bom? ok? ok? é só jogar esse termo aqui pra baixo que eu pego de novo tá? aqui eu estou modificando esse pedaço bom então se eu fizer assim né? se eu fizer assim o delta ele é um mx em isso do meu delta zinho e aí eu posso avançar aquela situação que está aqui ó que é a raiz delta a vai ficar mais de 1 delta de x sobre nx ao quadrado mais delta de y sobre nx ao quadrado delta l0 delta de z ok? se fosse só um perfil né? uma trinta se fosse só um perfil ao invés de uma aqui ó se fosse um perfil né? aqui seria uma coisa assim né? se fosse um perfil o que a gente teria que fazer aqui? só reduzir uma dessas direções aqui tá? então o comprimento com o outro seria aproximadamente a somatória de um delta l né? igual a uma p n deixa eu ver o que é n que é isso que nós estamos colocando aqui nx por exemplo que seria um delta l0 1 sobre nx né? conforme está escrito aqui ó eu só estou tirando uma dimensão né? o somatório de que se dá de uma única dimensão igual até nx certo? então essa visualização dessa equação aqui de uma forma aqui seria 2d né? o 2d né? e aqui 2d então veja ele sempre aqui ó o comprimento rugoso está em função do projetado né? e a área rugosa está em função da área projetada tá? então como esse daqui está seguindo essa equação aqui aqui é só colocar né? delta n0 raiz de 1 mais delta zx sobre nx ao quadrado e agora é só reduzir uma dessas direções eu esqueci de colocar uma somatória aqui né? que o delta a está ali né? está aqui ele carrega todas as somatórias as duas somatórias estão aqui aqui é só trocar aqui então tem duas somatórias aqui desculpa aqui vou ter que apagar aqui colocar as duas somatórias que eu acabei jogando fora né? deixa eu ver aqui é dá para escrever sempre como dependendo de como você está interpretando então vamos colocar aqui igual a pnx joga igual pnx não né? se eu tá bom o que que está querendo dizer isso? isso aqui vai virar uma integral isso aqui vai virar uma integral vamos ver o limite aqui né? tem um limite de integral uma variável de integração aqui né? e essa aqui é a função tá? só que no caso de capital a gente não vai poder fazer essa integral a gente vai fazer somatória mesmo da forma como está aí tá? somatória ok? e aqui também ficou faltando uma somatória então antes que passar pra pra saber quem que é esses valores que a gente vai colocar aqui a gente vai parar aqui pra fazer uma classificação das superfícies depois a gente volta pra explicar em termos factais o que que é delta resx sobre hx e delta resx sobre hx tá? então vamos falar aqui antes de tudo de propriedades propriedades das superfícies fractais que até então é só uma discretização certo? ninguém colocou nada fractal a única coisa que a gente colocou foi que tem escalas e a gente trabalhou as escalas fractal fractal mesmo ainda não tem é só uma discretização então a gente tem um conselho né de todo os idade o que que é corposidade? é o fato da altura ser uma função de x e y tá? ela pode ser suave ou não essa variação da altura é função de x e y cada ponto da superfície tem uma determinada altura ela tem uma coisa chamada rucosidade que nós estamos trabalhando então a gente consegue ver né você pode também colocar isso como z z é igual a z de x e y altura é quando você for uma referência tá? z é o sistema de coordenadas rucosidade né na rucosidade você precisa dessa altura h z menos c de referência tá? e o z zero para uma coordenada fixa certo? quando você faz isso é no momento que você separar a altura em dois pontos você também vai trabalhar com a área da superfície né que vai ser uma função de x e y e consequentemente vai ter uma área projetada né que é a função de x e y normalmente é área projetada é só o produto só multiplicar x por y uma extensão e essa rucosidade ela vai ser localmente d a de x e y por d a zero né se a gente pensar em termos de uma linha rucosa isso aqui para um d né isso aqui vai ser d a d a zero raiz de um mais delta z coloca l já né d l d l zero um mais delta z sobre d x delta x então a gente vai ver de onde sai isso aqui isso aqui está saindo do teorema de Pitágoras quando você tem uma inclinação você tem dois lados para determinar essa inclinação então aqui ó para vocês lembrarem né se eu tiver isso aqui como sendo d y e esse aqui d x isso aqui seria o meu d l então d l é d x quadrado mais d y quadrado certo ok e como tem duas dimensões a mais é uma rucosidade que penetra né do x do y e do z então por isso que é um teorema de Pitágoras tridimensional tá certo essa é a ideia então estou reduzindo aqui para uma dimensão porque no final das contas a gente acabar ficando com uma dimensão agora a gente vai fazer um modelo para duas tá bom então essas são algumas particularidades aí vem aqui o seguinte vamos supor eu tenho uma linha aqui e ela tem um ângulo t inclinado certo e aqui tem um d x tá e aqui tem um d z né nessa situação d l d l zero né será igual a 1 mais d z sobre d x ao quadrado como já foi escrito lá porém a gente sabe que d z pela construção do triângulo é d l seno teto certo não então d l é é raiz quadrada né então d a seno teto né entre esse e esse né d l então vai ficar d x cosseno t certo temos essas duas relações aqui não é isso e aí d l d l zero juntando todo mundo é 1 mais tangente de teto ao quadrado certo d z d x vai dar tangente então só pra vocês verem aqui localmente o que que tá acontecendo é esse ângulo de inclinação que tá mudando tá que tá dando a rurosidade tá bom o fato de ser fractal é que essa mudança vai mudar vai mudar em escala aliás vai ter o mesmo espéculo de geométrico em escala vai ter não é que vai mudar vai ter uma similaridade em escala bom segunda terceira coisa que a gente pode dizer de uma superfuscitatura é que ela tem uma fractalidade certo até aqui olha ela ainda não é definida especificamente como fractal aqui o avente que ela é definida como fractal então a fractalidade ela diz o seguinte pra você transformar em escala uma área por exemplo uma área que está em x y você multiplica por uma escala x e x e uma escala em y a partir de uma x y você tá alterando a escala pra medir essa área essa área nova nessa nova escala vai ser e x 1 mais d x e y 1 mais d tá vou chamar de d dimensão de excesso essa dimensão de excesso x ela vai ser d x menos d que é a dimensão de projeção lembra e essa dimensão de excesso y vai ser d y menos d tá então a dimensão de excesso numa direção é d x menos d porque a projeção d aqui é igual a 1 d igual a 1 né eu tô fazendo um corte aqui um corte aqui certo então a área está andando numa direção x eu tenho um perfil se eu andar na direção y eu tenho outro perfil então a mistura de dois perfis é que dá a superfície então sendo um perfil numa direção né e outro perfil numa outra direção tá vamos colocar aqui um perfil numa direção e um perfil numa outra direção desses múltiplos perfis numa direção com os múltiplos perfis na outra direção como é que vai definir a minha superfície acertei só que olhando para um perfil a minha projeção d é igual a 1 olhando para um outro perfil a minha projeção d é igual a 1 nessa direção eu tenho d x e nessa direção eu tenho d y fracá ok essa é a ideia deixa eu ver aqui posso pagar aqui já né vocês já conseguiram chegar até aqui bom aí agora já estamos quase tudo pronto para fazer a etapa final vamos passar mais uma ideia assim se eu tiver um volume um volume encapsulando essa superfície certo então eu vou ter uma dimensão de falta a dimensão que falta é tridimensional menos d x mais d y tá essa é a dimensão que falta aqui dimensão de excesso está excedendo de uma linha certo uma linha em uma direção excedendo uma linha em outra direção é a dimensão que falta aí o que tem se não houver excesso se não houver excesso né isso aqui é zero d x é igual a d e d y é igual a d então se d de excesso x é igual a zero e d de excesso y é igual a zero significa que d x é igual a d e d y é igual a d o que é esse caso aqui um plano né plano não tem acesso o plano não tem acesso em relação a ele mesmo obviamente e aí essa transformação aqui que a gente está querendo nesse caso que não tem acesso né que seria a geometria euclidiana então sempre você tem que recuperar a geometria anterior né o meu a e x na direção x e y na direção y seria e elevado a 1 e x e y elevado a 1 a x e y certo é uma simples transformação de escala sem sem problema né se faz uma pequena transformação de escala numa superfície euclidiana você vai ter um fator multiplicativo simplesmente se você tiver ampliando uma direção um fator multiplicativo em outra direção e x tiver ampliando uma outra direção um fator multiplicativo em outra direção agora se o x o fator multiplicativo em uma direção é igual ou é igual a outra então você vai ter essa transformação em x e y com o mesmo fator e quadrado é só um mais um a de x e v né então você tem um fator quadrático para a superfície e a dimensão de falta que é zero então a dimensão que falta vai ser zero não vai ser um três três dimensões menos dx mais dy cada uma delas vale um então vai ficar três menos dois que vai dar um ou seja se você tiver um plano quantas dimensões faltam para o volume uma certo se você tiver um plano esse aqui é o caso particular de um plano vamos colocar aqui caso particular de um plano caso particular de um plano então sempre a gente tem que testar faz uma ampliação do conceito volta e testa para saber se recupera o conceito anterior tá certo a outra o conceito que agora já está contido com a fracalidade é a textura né a textura significa padrões microestruturais posso pagar né a textura vai dar desrespeito né eu estou na quarta característica textura elas vão ser padrões microestruturais esses padrões microestruturais são aspectos diferentes aspectos locais diferentes que ele pode se compor né em termos de cor e de relevo né ele pode ser aspectos locais com composição de cor e relevo um só relevo se não tiver como se for preto e branco vai ser só relevo tá bom e aí é o seguinte cada fractal específico para uma determinada situação vai ter uma textura que é uma 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 coisa mais qualitativa né esses aqui são bem quantitativos tá esse é mais qualitativo ou seja você vai olhar pelo aspecto de um uma superfície de uma nuvem você vai falar roxa que nuvem você vai olhar para a superfície de uma fratura de uma cerâmica você vai falar roxa isso é uma cerâmica então é esse feeling da textura né ele vem com conhecimento de causa né tá certo não adianta eu querer mostrar uma textura de uma superfície certa uma criança ela não vai saber o que você está tentando mostrar então tem que ter um certo de causa para entender essa composição aqui tá tá bom e o outro é a lagunaridade lagunaridade a lagunaridade ela é uma espécie de variância da fractalidade variância é um conceito estatístico certo então você faz um valor b e assim importante e faz uma conta com o valor b então você imagina por exemplo que uma linha rugosa tem um comprimento l certo tá e você tem uma grandeza ml um quadrado menos ml é a média do quadrado menos o quadrado da média o valor médio que eu estou representando para essas chaves aqui ó é a média ao quadrado menos o quadrado da média tá bom então tá então agora nós podemos voltar lá porque nós vamos ter que prestar atenção nesses aspectos para concorrer o modelo fractal final a diferença agora é entre o fractal alto similar e o fractal alto afim não fica claro aqui né tá então vou apagar mais um pouquinho aqui então veja todos esses conceitos são um controle da situação né você não está fazendo a coisa isso você tem um controle daquilo que você está fazendo certo essa é a ideia não fazer a coisa de qualquer jeito quando eu puder apagar vocês me avisam então nós temos duas situações superfícies alto similares e superfícies alto afim nas altos similares a gente sabe que dx é igual a dy que possivelmente vai ter um dz também que é igual a dz né na maioria das variações aqui não aqui nós temos uma diferença de alguma delas duas são iguais uma é diferente ou mesmo as três são diferentes basta que uma seja diferente nós temos uma alta afinidade ou seja você dá uma preferência né então se você lembrar do que foi dito na aula passada esse modelo esse modelo né que eu vou representar rapidamente já com o que a gente tem ele vai ser simples esse é o que se dá o arco de superfície que goza de uma escala de alta em função da superfície projetada vai ser épsilon elevado a d menos d se for um comprimento é vai ser vai ser vai ser vai ser vai ser isso aqui já foi deduzir da aula passada então eu não vou passar de novo em cima disso aí né foi muito bem feito graças a Deus eu consegui uma boa inspiração na aula passada fiz bem tranquilo e a gente chegou nisso aí sem nenhum problema aqui é só uma repetição dessa parte você tem uma unidade única você tem que ter um delta um a un um a unitário que ele sirva tanto pra esse quanto pra esse tá e aqui um l unitário serve tanto pra esse quanto pra esse isso aqui é uma unidade de controle tá que é onde você faz as contagens né a gente tem que lembrar que isso aqui né é um número tá né na aula passada a gente viu que N é E a menos E isso aqui é importante que a gente guarda agora nós vamos fazer um intervalinho e a segunda parte da aula é a modelagem da superfície a aula tá bom tá cansado todo mundo aí dá pra trocar em pra frente tá bom tá bom tá bom